Música Meu nome é Anderson, meu irmão é o Thiago, meu pai é o França e trabalho no departamento de produção a minha família, a família da SBT deseja sua família, feliz Natal, feliz Ano Novo Boas Festas, SBT Música Que bonito, vó, que gostoso Você acha? É pra você Pra mim? Posso ajudar? Pode, você põe isto aqui Assim Deve estar uma delícia, hein, vovó Você sabe tudo, hein? Assina pra nós essa maravilha Chegou o Sun Bright Um novo sabão com duas cores Dois perfumes Sun Bright deixa as louças brilhando E as roupas brancas e cheirosas Sun Bright, Sun Bright Sun Bright traz o brilho do sol para a sua casa Sun Bright, o sabão com brilho próprio Música Puxa, flecha, seu chapéu, cozinho Escuta aqui, Joey Nós vamos aqui pra beber ou pra conversar? Música Se mata, bugada Ele se fora Beba Antártica, a melhor cerveja do Brasil. A cavalaria chegou. Sempre atrasada. Mar, negador, seu destino é formar heróis do mar. Juntado a voz, a todos nós, vamos ensinar o mundo a cantar. Toda a emoção de Uma Noite em Portugal está no LP Nau de Paz. Um lançamento SBT-RGE. Que bonito, vó. Que gostoso. Você acha? É pra você. Pra mim? Posso ajudar? Pode. Você põe isto aqui. Deve estar uma delícia, hein, vovó? Você sabe tudo, hein? Assina pra nós essa maravilha. Você faz maravilha, como é que se busca? O Mapping tem todos os presentes. Mini Forno Grill Toste da Eco, 5.900. Cortador de frios da Eco, 11.900. Forno National Micro-ondas com prato giratório, 34.900. Liquidificador arno 3 velocidades, 990 cruzados. O Mapping tem todos os presentes. Chegou o Sun Bright. O novo sabão com duas cores, dois perfumes. Sun Bright deixa as louças brilhando. E as roupas brancas e cheirosas. Sun Bright, Sun Bright traz o brilho do sol para a sua casa. Sun Bright, o sabão com brilho próprio. Sun Bright, o sabão com brilho do sol para a sua casa. Sun Bright, o sabão com brilho do sol para a sua casa.